Fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que você consegue encontrar a Ilha Secreta, Mirage Slend, de um jeito mais fácil aqui no Block Street, tá? Lembrando que você precisa ter acesso a ela pra você poder iniciar aí a tua busca, a tua raça V4. E aí pra você poder encontrar essa Ilha aqui no jogo, você tem que fazer de uma forma um pouco diferente e tem que encontrar ela num dia específico pra você poder liberar o acesso pra você começar a pegar a tua raça V4 aqui no jogo, tá mano? E uma dica que eu te dou com antecedência é que antes de você procurar essa Ilha aqui no jogo, é bom você já ter esse item aqui no teu personagem, porque senão isso pode atrapalhar um pouco. E você vai conseguir esse item quando você finaliza o Katakuri, tá mano? Que é esse item aqui ó, o Fractal do Espelho. Então tu só faz a busca dessa Ilha, a Ilha Secreta, somente quando tu tiver esse item aqui no teu personagem ou esse item aqui no teu inventário, tá? Tem que ter ele, senão quando você for atrás da Ilha e encontrar ela e fazer a missão em busca pra poder pegar a primeira engrenagem, tu não vai conseguir. E também quando tu tiver procurando essa Ilha aqui ó, pelo mapa, é sempre bom tu fazer isso com a tua raça V3. Então imagina, eu tô com a minha Sky aqui né, essa aqui é a Sky V4, eu já tenho a Sky V4 no meu personagem. Mas se tu tiver indo atrás aí da Ilha Secreta, Mirage Slend aqui no jogo, faça isso usando a tua raça V3 pra você poder liberar aí a engrenagem ou procurar a engrenagem lá na Ilha Secreta, tá? Então pra você poder começar essa missão mano, primeiramente é bom tu fazer isso, tu tem que fazer isso na verdade quando tiver em lua cheia, tá? Pode observar que a lua ali ó, com mais uma noite ela já vai ficar lua cheia. O processo que ela vai ficando cheia é da esquerda pra direita, tá mano? Então pode observar que aqui ao lado esquerdo ela já tá quase que completa, falta só mais uma noite e ela vai ficar cheia, tá? Se fosse do lado contrário, esse círculo aqui ó, que está mais claro, tivesse do lado direito, é sinal de que você vai ter muitas noites mano, até chegar ao final da lua, depois voltar de novo aqui pro lado esquerdo e a lua voltar a ser cheia, tá? Então grava aqui ó, mais ou menos como é que tá a figura da lua agora. Quando ela estiver desse jeito aqui ou pela metade, né, pode observar que ela não tá pela metade, ela tá um pouquinho mais do que a metade. Quando ela estiver dessa forma é sinal de que na próxima noite vai ser lua cheia. Isso aqui é uma base que tu pode tirar pra quando entrar nos servidores públicos, você ter uma ideia de se a lua vai demorar um pouco mais ou se ela já tá próxima de ser lua cheia. Se tiver mais ou menos pela metade aqui a lua cheia, tu vai ter mais ou menos uma hora de servidor pra poder ter uma lua cheia no servidor onde tu tá. E uma dica muito importante, pra tu poder dar spawn nessa ilha, nessa ilha secreta, Mirage Slend, tu tem que estar andando de barco aqui pelo jogo, tá? Então tu vai ter que pegar um barquinho aqui e aí tu tem que estar andando por ele aqui no mar e uma vez que tu estiver andando tu pode ter a sorte aí mano... Caramba, isso eu consigo sentar, pronto. E uma vez que tu estiver andando tu pode ter a sorte dessa ilha aparecer no jogo. E se ninguém ficar próximo dela por um período, ela some. É sempre bom tu tá andando de barco aqui ó, pelas ilhas. Porque quando ela aparecer, se ela aparecer perto de você, vai ser mais fácil de tu poder chegar nela. Uma dica que eu te dou muito importante, tenta andar de barco mano, principalmente quando tiver de dia, chegando próximo pra lua cheia. Então pode observar que a lua agora, ela tá daquele jeito lá que eu te mostrei. Cadê ela mano, a lua? Pera aí bicho! Pronto, pode olhar ali a lua ó, daqui a pouco ela vai se pôr, o sol vai aparecer. Então quando o sol tiver quase pra se pôr, antes mesmo dele se pôr, tu já tem que pegar um barco, já tem que ficar andando com ele no mar. Porque a Mirage Slend, ela aparece junto com a lua. Se for pra ela aparecer no teu servidor, quando a lua aparecer, a ilha secreta aparece junto, tá? Uma dica muito importante pra tu, não esperar a lua aparecer primeiro pra depois tu pegar um barco e ficar andando aqui no mar. Já tem que andar com antecedência já. Lembrando mano, a porcentagem pra essa ilha aparecer aqui em lua cheia no servidor, é muito difícil. Tem que ter muita sorte, tem que fazer isso várias vezes pra tu ter a chance aí, ela aparecer aqui no jogo quando tu tiver andando de barco em lua cheia, tá? Quando chegar a lua cheia aqui no servidor, eu volto pra poder te dar uma dica importante pra você poder encontrar essa ilha com mais rapidez. Pronto amigos, o sol já tá pra se pôr. Antes mesmo de ele já ir embora, eu já vou pegar o meu barco aqui, já vou ficar andando. Lembrando mano, que isso aqui não é 100% que tu vai conseguir dar spawn nessa ilha secreta assim que tu fizer isso. Tem que fazer várias vezes, tá? Assim como também tu finaliza um boss e está aí atrás do item que o boss vai dropar pra você e ele não dropa de primeira, assim também é essa ilha. Tem que fazer essa missão várias vezes, vai chegar uma hora que tu vai conseguir aí ter acesso à ilha. Uma dica muito importante que tu precisa ter mano, sempre fica andando próximo das ilhas, por exemplo. Como essa ilha é muito grande, ela vai dar spawn entre uma ilha e outra. Então imagina, tá aqui a Hidra e tá ali a ilha inicial, então ela pode aparecer no meio das duas. Pode aparecer no meio dessa ilha do castelo com a da Hidra, pode aparecer em qualquer lugar. Mas sempre ela vai aparecer no meio das ilhas, beleza? Desconsidera o Sia né mano, não desce do barco se um Sia aparecer. Porque aí se tu sair do barco, pode ser aí que tu tira aí o acesso da ilha pra ele aparecer no servidor. Então se aparecer um Sia aqui ó, atrás do teu barco aí, foge deles mano. Deixa eles lá de boa, fica caçando a tua ilha. E aí quando a lua aparecer aqui ó, falta bem pouco pro sol se pôr. A tua chance é bem grande dela aparecer se tu tiver no barco tá? Eu gosto sempre de ficar aqui próximo entre a ilha aqui ó, desse castelo assombrado. Desse barco assombrado aqui ó, onde tem um cemitério lá tudo né? E também aqui a ilha da Tartus. Ela muitas das vezes aparece aqui ó, nesse meio. Ela pode aparecer também ali próximo da ilha da Big Moon. O importante é tu sempre tá em movimentação, porque como ela pode aparecer em qualquer lugar, é sempre bom tu tá perto pra poder chegar nela com mais rapidez. E uma vez que ela apareceu mano, e tu tiver aí com o item do Katakuri e também a tua raça V3, é só tu ir lá onde é ela, em direção a ela. Vai num ponto bem alto. Olha pra ela pelo menos por uns 10 segundos. Depois tu ativa o teu haki da observação. E depois clica no botão T do haki né mano. Esse T aqui ó, que deixa o círculo no teu personagem. Olhando pra ela, e vai chegar um momento em que ela vai ficar brilhando aí. Tu vai conseguir ter acesso a correr atrás dessa engrenagem, beleza? Eu vou deixar um vídeo também aí, mostrando daqui a pouco como que eu fiz isso nessa minha conta. Foi muito da hora, mano. A forma como ela apareceu, a forma como a própria lua também brilha. O lugar também é onde a engrenagem apareceu nessa ilha secreta. Eu vou te mostrar também no vídeo daqui a pouco. Mas faz essas dicas aqui que eu te mostrei mano, que não tem segredo. Tu vai conseguir uma hora ou outra dar spawn nessa ilha. Tu nem precisa muito de ajuda, tá mano? Tu sozinho consegue também encontrar essa ilha aqui no jogo. A lua cheia já apareceu, pode observar aqui. Então esse é o momento mais ou menos em que essa ilha secreta vai aparecer também, tá? Junto com a lua. Uma dica muito importante que eu também te dou, além das que eu já te dei. Deixa pelo menos nesse momento a tua configuração dos gráficos no máximo. Pra tu poder ver as ilhas de longe. Pode observar que eu consigo ter uma visão bem ampla das ilhas, ó. Quando o meu gráfico tá no máximo. É verdade que tem gente que tá jogando pelo celular e não consegue ter acesso aos gráficos no máximo, né? Deixa eu ver se ali na frente é um CIA que tá ali ou é barco. Parece que é CIA, né? Ah, aqueles barcos lá, os barcos de evento. Mano, tá ali a lua. Bem provável que nesse servidor aqui que eu tô agora não vou ter sorte de dar spawn nessa ilha. Ela já tá aparecendo já. Ela já tá no servidor. Quando a lua aparece, ela também aparece junto. E como ela não apareceu nesse momento, já pode já sair desse servidor se tu quiser. Se por acaso estiver fazendo assim como eu e a lua estiver ali no mapa. E a ilha secreta não apareceu, mano. Pode ir embora que ela não vai aparecer mais, tá? Nem perde muito o teu tempo correndo atrás da ilha. E mesmo que ela apareça aqui, ela pode até aparecer de dia. Mas só depois que essa lua aqui foi embora, tá? É, mano. Eu não tive sorte. A ilha não apareceu nesse servidor. Vou ter que ir atrás de outro. Mas vou te mostrar aí o momento em que eu consegui encontrar essa ilha secreta em uma das minhas lives que eu faço aqui no YouTube. Foi muito da hora nesse dia. E aí, depois que tu encontra essa ilha secreta aqui no servidor, mano. Olha o que que eu fiz. O que que você precisa fazer pra você poder aí pegar a primeira engrenagem da tua raça V4. Pronto, boneco. Tá aqui o momento em que eu consegui encontrar Mirage Slend, a ilha secreta aqui do jogo. E olha lá, pode observar que ela deu spawn em lua cheia. Olha lá, ela apareceu entre o espaço, entre a ilha da Turtle e a ilha Lito Castelo Assombrado também. Pode observar, mano, que quando o teu gráfico tá no alto, tu consegue ver a ilha numa distância bem grande, ó. Ela só começa a ficar escura ou impede você de poder ver ela quando tu se aproxima que aí fica tudo embaçado, ó. Observa que aí que tudo começa a ficar escuro e aí tu não consegue mais ver quase nada da ilha. Depois que tu chegou nessa ilha secreta aqui, mano, é só tu procurar um dos pontos mais altos aí da ilha que tu possa, né, enxergar a lua lá do alto. Então nesse momento aqui eu fui procurar um lugar da hora, tinha até os meninos lá em volta. Eles também foram, né, pegar essa engrenagem aí da raça V4. Olha pra lua com alguns segundos aí, pelo menos. E aí depois de um tempo tu pode ativar aí o hack da tua observação e clicar no botão T, que aí a lua ela vai brilhar, tá? E uma coisa que eu te disse, não esquece de estar com aqueles itens lá que eu mostrei pra você e também com a tua raça V3. Se tu não tiver com a raça V3 e com aquele item lá do katakuri, tu não vai conseguir fazer a lua brilhar aí no servidor. E aí depois que tu ativou o hack da observação, clicou no botão T, é só questão de tempo, alguns segundos, e aí a lua vai brilhar. E aí tu vai ter algum tempo aí pra correr atrás da engrenagem no jogo, tá aí, mano? A lua começou a brilhar, olha como fica linda, boneco. E nesse momento agora tu vai ter que correr por toda a ilha aqui de Mrage's Land e tentar encontrar essa engrenagem que vai estar em qualquer lugar aqui da ilha. E como ela é uma engrenagem que fica brilhando, é fácil de tu poder ver ela de longe. O ruim é que você andar pelo mapa aqui à noite, isso acaba complicando um pouco. Mas é bem tranquilo, mano. Se tu correr bem, procurar direitinho, tu consegue encontrar antes da ilha dar spawn. Porque aí tu tem pelo menos 15 minutos depois que a ilha aparece no servidor, depois de 15 minutos ela some. Então é mais ou menos esse período que tu tem aí também pra poder encontrar a engrenagem aqui no jogo. E aqui foi o momento que eu encontrei a engrenagem perto lá do NPC que vende, né? Olha aí, mano, que da hora. Ela fica no chão, é só tu passar por cima e aparece lá na parte de cima ali que tu conseguiu pegar a engrenagem pra tu poder ir agora lá pro templo, que agora tu vai conseguir ter acesso a baixar a alavanca. Muito top, gostei demais. Apesar de ser demorado, vale muito a pena todo o esforço que tu possa fazer pra poder encontrar aí, mano, a ilha secreta. E também encontrar a engrenagem pra poder liberar o acesso pra tu poder baixar a alavanca em rumo à tua raça V4. Então é isso, mano. Nesse vídeo eu te expliquei exatamente aí como tu consegue dar spawn, né, na ilha secreta. E uma vez que tu conseguiu encontrar ela, o que é que tu tem que fazer aí no jogo? Se tiver alguma dúvida, já manda embaixo nos comentários e também compartilha com algum amigo teu aí que tá querendo saber como é que faz isso. Já deixa o teu like se tu gostou do vídeo também, se inscreve, mano, e ativa o sininho da notificação pro YouTube te notificar assim que eu lançar o próximo vídeo. Eu tô fazendo live agora no YouTube rumo a pegar todas as raças V4 no level máximo. Se quiser se divertir, aprender bastante do Blocks Fruits, cola também no canal no YouTube aí e assiste as lives que eu faço quase todos os dias. E mais, até o próximo vídeo. Valeu!